Bom, tô indo lá agora, na garagem, que eu vou sair com o Domênico. Pronto. O que você tá fazendo, menino? Ô, gente, ó o cuidado. Bom dia, fala bom dia. Bom dia, gente. Olha, e aí, o que você tá fazendo? Tá fazendo com si, ó. Tá limpando, né? Ô, gente, é o amor, gente. Ah, muita gente pergunta, Mimo, da tua vespa. Vamos aproveitar, vamos falar um pouquinho sobre ela. Ó, o cuidado. E, gente, ele usa a vespa até no inverno mesmo, tá? Inverno pesado. Ele coloca isso daqui, que é o para-vento. Ele comprou essa daí, a parte. Tanto que no verão, quando é que você tira aquilo? Em abril? Abril, maio? Você tira o para-vento? Ele tá ali? Abriu. Abriu. Ele tira porque ele fala que ele gosta de sentir o vento na cara. Mas, enfim, meu amor, fala aí pro povo da paixão que você tem pela vespa. Fala amor que prove pela vespa. É, amor, é a paixão, é a paixão. É a minha vespa. Quantos anos ela tem? 35. 35, né? Você lembra quanto você pagou na época? É do... Ah, o ano dela. O ano dela. É, 1984. E você lembra quanto é que você pagou? Porque ele comprou, gente, de uma senhora. Ele viu o anúncio no jornal e ele foi lá ver, tava encostadinha no canto, coberta, né? E, tipo assim, gente, perfeita. Porque é difícil encontrar uma vespa assim, em bom estado. Porque a vespa, gente, ela é o... Como fala? É o símbolo da Itália. E, então, quando vocês encontram, geralmente é muito antigo. Então, tá maltratado. Então, assim, quando você encontra... Quando você encontra uma perfeita assim, é caríssima. Quanto você pagou na tua, quando você comprou? Você lembra? Eu pagou porque eu fui fortunado, né? Porque era uma mulher que era em gravidância. Ah, ela tava grávida. Tava grávida, né? E tava vendendo. E eu vi o anúncio no jornal e eu contatava ela. Tem outra pessoa que tava pra comprar isso. Ah, tinha outra pessoa. Eu falei pra ele, é da menina. Vem pra mim. Vem pra mim. Prego, né? É... Paguei, paguei mil euros. Ah, mil euros. É. Ele... Ó, gente, ele pagou mil euros na época. Quando eu comprei... É? Não tava assim. É. Tava um pouquinho... Tava arriscada. Um pouquinho arriscada. É. É. Depois... Mas aqui, ó, gente, tem tudo original. É, é tudo... É peça original, gente. Não tem nada assim, tipo... Foi substituída. Tudo original da Vespa. E... A gente... A gente fala... A gente fala... Se eu... Vender, né? Vender... É, o pessoal quer comprar. Vou comprar. Eu digo, não, você compra a minha mulher. Não comprar a Vespa. Vespa, não. Ai, gente. Ele fala, olha... Não creio, Mimo. Você fala isso. Sim. Eu também falei. Por quê? Porque... Tem paixão. Porque quando eu era o pequenininho, né? É, em Nápoli. Em Nápoli. A Vespa... Como você fala? Te leva meu pai? Ah, teu pai tinha uma Vespa. Meu pai tinha uma Vespa, que eu era o pequenininho. É. E eu cresci na Vespa com meu pai. Tanto que tem uma foto tua em cima da Vespa. O pai dele tem Vespa também, viu, gente? E a Vespa dele? A Vespa dele? Deixa eu mostrar. Tem quatro marchas. Ah, quatro marchas? Quatro. Então, é... É de 200 cilindradas. 200 cilindradas. Pode ir na autostrada. Pode ir na rodovia, gente. Autoestrada e rodovia. É. E ela não precisa, né? Colocar o óleo separado. Não, não, separado. Não, não, é... Não precisa colocar junto, é, o óleo. Então, a dele, a dele, gente, tem o... Tem isso aqui, ó. É, aqui... Como é que chama? Michelador? Michelador. É. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Óleo. Põe o óleo. E aqui vai misturar. É, entendi. Ali a gasolina. Separado, né? Separado, mas aí depois vai tudo junto. Porque... Porque... Porque leatro e Vespa, como eu devo não fazer? Devo não misturar, é? Isso aqui é igual ao carro. Mas leatro e Vespa. Quando eu não checo ele. É diferente. Não tem isso aqui. Ah, ok. Tem Michelador. É, vai fazer Michel, óleo, vai misturar. Ah, entendi. Todas as vezes que vai fazer gasolina? Sim. Ah, entenderam, gente? Vai meter gasolina, com uma quantidade de óleo, né? Entendi. Vai misturar. Então, a dele, você coloca o óleo separado. Quando você tem um tipo de Vespa que não tem esse misturador, então você tem que colocar a gasolina e o óleo dentro de uma vasilha, misturar pra colocar a gasolina, né? Na Vespa. E a dele, ó, tá vendo? Esse modelo aqui, ó. Pix. Ó, 200 cilindradas. E muita gente oferece dinheiro pra você. Toda vez, gente, que ele para, ele para na... Outra pessoa, no trabalho. É. O trabalho que eu trabalhar, diferente da que eu trabalho agora, vou pagar pra mim 4 mil euros. 4 mil euros, queriam te dar na Vespa. E por que que você não deu? Hã? Por que que você não deu? Outra pessoa, se você me der 3 mil, vai pra minha mulher. 3 mil. Ai, 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 mentira. Você não vive sem mim. Na Vespa, não. Na Vespa, isso aqui, ó, gente. E me diz uma coisa, tem que ter carteira de motorista de moto, a 200. Isso. Acima de 150, né? Só pra 150. De 150 é o patentino. Ah, ok. Abaixo disso não precisa, não. Não. E tem, viu, gente, Vespa 50, tem a Vespa 125, Vespa 150 e 200. Aí para, é. Isso aqui é a mais alta, né? Olha aí, ó, gente, a paixão dele. Vai, meu bem, sobe aí, que daqui a pouco a gente vai. Vai, vai, ó. Dá aqui meu capacete. Dá pra você. Já coloco. Vai. Só o tapete. Então, gente, então pro pessoal aí que tem essa dúvida com a Vespa, eu acho que ele já respondeu tudo. Ai, meu bem, e o seguro? O seguro da Vespa, é, porque, gente, a Vespa dele é Vespa de época. Entra como, como, é, meio de transporte de época. Então, sai bem mais barato. Quanto sai, mais ou menos, o seguro anual de uma Vespa? No ano inteiro? É? 140. 140, gente. E não tem bolo. Ah, e não tem taxa também, porque entra como veículo de época. E, tipo assim, o meu motorino, o seguro dele é três vezes mais caro. Ah. Tá vendo? Então, assim, essa é a vantagem de ter. Dá um beijo, manda um beijo pro povo. Um beijo pro meus fãs. Vai lá, meu bem, vai. Tchau. Ô, gente, ele tem um xodó pra essa Vespa. Queriam trocar até uma Harley Davidson com ele, mas ele não quis. Tchau, meu bem. Tchau, meu bem. Tchau, meu bem. Tchau, meu bem.